Canta comigo assim Toda vez que eu te vejo O meu coração dispara Perco a fala quando você está perto Se você me pede um beijo Fico louca de desejo Eu viajo ao paraíso Vou te dar honra na luz Dos teus olhos Te quero tanto A verdade é que Seu amor É a minha cura É doce, vai e já Seu amor É a minha cura É doce, vai e já Mais uma vez, ó Seu amor É a minha cura É doce, vai e já Lindo demais Seu amor É a minha cura É doce, vai e já 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 Hoje tô afim de namorar Deve haver alguém igual a mim Procurando outra metade Deve ter alguém nessa cidade Que se guarda pra dizer meu sim Nessa brincadeira De ficar Fala sério, já passou da hora Quero alguém que me ame pra valer E também não me faça mais sofrer Depois do amor Joga a mozinha lá, senhor Eu quero amor Eu quero amar Quero paixão Alguém que fique Pra ficar no coração Necessidade De dormir e acordar Protegida e amada Ié, 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 ié Eu quero beijo Quero a fruta liberada Sabor de mel Eu quero céu de madrugada E a inicidão Se repetindo em teu olhar Contando estrelas do seu lado Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau